É, muita gente falando assim, é o último piloto brasileiro campeão mundial, muita gente comentando, o último brasileiro campeão mundial e cara, eu acho que realmente foi, pra você deve ter sido uma sensação, ainda mais com o desenrolado da história, tipo, cara, uma puta de uma injustiça, porque, porra, eu tô um ano aqui treinando, uma vida inteira trabalhando pra acontecer um negócio desse e a gente, eu acho que os brasileiros aprenderam na marra do que é não ter um atleta numa categoria como a Fórmula 1 do seu país, que antes o pessoal era duro, era rígido, até vi uma entrevista de um ex-jogador de vôlei falando, pô, o Brasil não ganha mais medalha, ele falou, vocês ficaram mal acostumados com os anos 90 e anos 2000, e só um ganha, quantos disputam e só um ganha, e queria só parabenizar pela carreira mesmo sua e que realmente você é merecedor aí desse mundial, não que o campeão, o Hamilton tenha culpa também, que ele também batalhou, tudo tal, mas, enfim, é uma coisa... É muito, né, simples, eu acho que se a gente voltar pra trás, né, o papo que a gente tava tendo, né, o carro de rua e o sonho e, porra, a oportunidade, a falta de grana, né, pra chegar na categoria que não era nem Fórmula 1, né, pra passar de degrau, né, pra subir, né, um degrau a mais, né, foi tão difícil, né, então, pô, a carreira que eu tive foi sensacional, Eu tive uma carreira maravilhosa, né, com muitos momentos difíceis, com muitas dificuldades, mas, pô, corri de 15 temporadas, né, corri 8 anos pela Ferrari, pô, corri, aprendi muito na Sauber, tenho maior carinho pela Sauber também, a Sauber foi vendida pra BMW e a BMW me ofereceu 3 anos de contrato, entendeu? E eu tive que falar não pros 3 anos de contrato pra BMW, que pagava muito mais do que um ano só com a Ferrari, que era em 2006. Porque eu sabia que ia ser só um ano o meu contrato com a Ferrari, porque o Schumacher tava lá, né, e o Kimi já tinha assinado com a Ferrari pra o ano seguinte, antes que eu. Então, eu sabia que ia ser só um ano. Ah, você, teoricamente, não tinha possibilidade em vista de continuar. Não tinha possibilidade de eu correr mais de um ano pela Ferrari. Caraca! E aí o Schumacher resolveu abandonar, né, parar, se aposentar. Então, tipo, aconteceu tantas coisas na minha carreira, onde, pô, é... Tive uma carreira maravilhosa, aí, né, chegou o momento de sair da Ferrari, eu fui pra Williams, pô, a Williams tinha sido antepenúltima no campeonato de construtores, o pior ano da história da Williams, e a gente conseguiu, pô, eu assinei com a Williams, era a mudança de regulamento, eu queria correr numa equipe que tinha motor Mercedes, que eu já tinha ouvido falar que o motor Mercedes era acima dos outros, e, pô, a gente conseguiu fazer uma... campeonatos maravilhosos com a Williams também. Então, pô, eu tive uma carreira muito além, muito melhor e maravilhosa do que eu imaginava quando eu era criança, né? Sim. Então, e aí, o único ponto é que existiu, infelizmente, né, aconteceu comigo, é uma corrida onde foi manipulada, e essa manipulação me tirou um título, né? Então, isso é algo que não é o esporte. É verdade. Isso é algo que não faz parte do esporte, né? O que quebrou o motor, o cara chegou pra fora, o que for faz parte do nosso mundo, né? Mas uma manipulação de resultado não faz parte. Concordo. E aí, eu, logicamente, né, conversei e tinha uma regra que dizia de quando eu soube, né, do caso, né, oficialmente, que o Nelsinho falou, existia uma regra que dizia que quando o troféu do campeão de pilotos fosse entregue, o resultado não podia mais ser mudado. E eu sempre confiei na Ferrari, né, que é sobre essa regra, e eu nunca, beleza, passou, infelizmente, tal, e eu nunca pensei em processar a Fórmula 1 em nada, porque no final eu acreditava que essa regra me tirava qualquer oportunidade, né? Só que aí veio a entrevista do Benny Eccleston, 15 anos depois, né, que foi o ano passado, dizendo que ele sabia, em 2008, da manipulação do resultado, junto com o Max Moser, que era presidente da FIA, e eles resolveram, até por causa dessa regra, resolveram entre eles não falar nada em 2008 e esperar 2009 pra investigar, logicamente, depois que o Nelsinho falou tudo. Então, aí, não, aí foi algo que foi demais, né, tipo, pensando no esporte e pensando naquilo que aconteceu comigo. É, um negócio que foi, eu julgo com muito menos o da McLaren pegar a informação da Ferrari, porque a classe não consegue mudar o resultado de uma corrida, você pode pegar a informação e não usar pra nada. Já puniram a McLaren, então o negócio que teve uma interferência clara, pô, tinha que ser, você vê em outros esportes de futebol, quando tem manipulação de resultado por aposta, não sei o que, o time perde, o jogador é banido, cai pra Série B, cai pra Série B, na Itália aconteceu isso, lá atrás, né, com a Juventus, exatamente, teve jogador punido um ano, foi um negócio, assim, que, e olha que acho que nem ia mudar muito o resultado, é só pro estar envolvido em negócio de, ah, vou tomar um gol, pra ganhar a aposta. Então, pô, eu acho que... É que não faz parte do esporte, como o Felipe falou, né. Tudo bem, o Hamilton não tava envolvido no caso, etc e tal, mas, pô, também... Mas a minha briga não é com o Hamilton. Não é com ele. A minha briga é por uma situação que aconteceu numa corrida, onde mudou, tirando um carro, todos os outros carros chegaram em posições diferentes naquela corrida, por causa da manipulação. É verdade. Ficou nada a ver o resultado daquela corrida, né, do que tava, né. Você acha que existe a possibilidade da FIA falar, ó, tem dois campeões mundiais esse ano? Nunca aconteceu isso, né, na Fórmula 1, por exemplo, né, isso aconteceu em muitos esportes. Aconteceu mesmo. Muitos esportes, né. O que eu... A minha luta é pela justiça. Exatamente. A minha luta é exatamente por eu ser reconhecido campeão do mundo, porque é o que aconteceu naquele ano. Então, a minha luta é pela injustiça, né, e nós vamos lutar até o final, porque é o certo a ser feito. Sim, concordo. Eu acho também que é justo e eu não vejo, na minha opinião, problema nenhum. E, ó, como o Hamilton não tem culpa, ele correu o campeonato dele, vibrou, ganhou tal título dele. E acho que o Felipe também, nesse ano, teve o resultado completamente aí manipulado e mexido por uma mão humana ali, nada do esporte. Então, também teria que ser reconhecido. Mas, se Deus quiser, você vai conseguir vencer essa batalha aí, que é o justo, né. Sem dúvida. O justo é o justo e a gente tem que acreditar que tudo que é o correto e o que é o justo, né, no final é o certo a ser feito. Com certeza.